Vamos falar de Playstation 5 Pro, de Death Stranding, que chegou para Xbox e Hogwarts Legacy 2, que foi confirmado. Se você perdeu as principais notícias da semana, eu sou a Marinette e esse é o The Fix. E absolutamente do nada, acho que ninguém estava esperando por essa, Death Stranding foi anunciado que já chegou para Xbox Series X e S, ou seja, não é mais um exclusivo Playstation. O primeiro jogo pós-Metal Gear de Hideo Kojima foi lançado exclusivamente para Playstation 4, publicado pela Sony. Isso foi tudo em 2019, um ano antes de ser lançado para o PC. E aí o que aconteceu foi que ontem, dia 7 de novembro, Death Stranding Director's Cut chegou para Xbox Series X e S e PC. E como cortesia ainda, a galera está recebendo um desconto de 50% no lançamento, ou seja, gente, na Xbox Store o jogo está custando R$ 79,50. E assim, pelo que eu li, nada ainda foi confirmado, mas deu a entender que foi exatamente 5 anos depois do lançamento do jogo, e que agora o contrato de exclusividade acabou Zephny, e agora Hideo Kojima, né, ele tem 100% da propriedade intelectual do Death Stranding, né, ou seja, provavelmente antes foi um acordo ali com a Sony para publicar exclusivos, mas agora ele tem todos os direitos, ou seja, pode soltar para qual plataforma ele quiser, quem sabe daqui a pouco aí chega até num switch. E para os bruxos de trouxas de plantão, Hogwarts Legacy 2 está em produção e teria aí alguma ligação com uma série da HBO. A Warner Bros. Game essa semana anunciou que sim está em produção Hogwarts Legacy 2, e que o sucesso do primeiro jogo deu mais confiança aí para eles investirem num segundo jogo da franquia. Mas o que a gente não podia nem esperar, né, e que o presidente da Warner confirmou essa semana, é que o jogo deve coordenar elementos narrativos de acordo com a série que está sendo desenvolvida pela HBO, ou seja, vão casar ali, os dois devem contar a mesma história. O que não sei se faz muito sentido, porque Hogwarts Legacy são muitos anos antes dos acontecimentos de Harry Potter, e a série, pelo que eu entendi da HBO, seria para adaptar os livros, só que de uma outra forma, né, contar a história de uma outra forma, mas ir acompanhar os acontecimentos dos livros, que também foi adaptado dos filmes. Enfim, estou curiosa aí para saber o que vem por aí. Mas se engana aí quem acha que Hogwarts Legacy 2 vai ser o próximo lançamento da franquia. Na verdade, tivemos agora campeões de quadribol, né, que é um jogo só sobre o esporte mágico, mas eles também querem lançar uma versão definitiva do primeiro título, com 15 horas a mais de gameplay. Um dos maiores argumentos de venda do PlayStation 5 Pro é que ele vai aumentar a qualidade gráfica dos jogos de PlayStation 4. Não necessariamente que esses jogos, eles tenham sido aprimorados para essa nova versão, mas eles vão dar aquele upgrade, diferente dos jogos de PlayStation 5, que precisa que as pessoas, né, que os desenvolvedores trabalhem nos jogos e façam ele para a versão de PlayStation 5 Pro. Embora tenham mais de 3 mil jogos para PlayStation 4 até o momento, há um que muitos de nós guardamos com carinho nos nossos corações, que é Bloodborne. E como uma sequência parece um pouco improvável, só nos resta uma opção, né, jogar o original novamente no PlayStation 5 Pro para aproveitar ao máximo os recursos de qualidade de imagem aprimorada do console. Mas será que o PlayStation 5 Pro vai realmente fazer Bloodborne parecer melhor? Bom, se você já comprou um console, você pode dizer, fala aí melhor que a gente, mas a gente fez um vídeo de comparação que tá mostrando aí na tela, onde a gente compara aí e consegue ver um pouco da diferença dos jogos. E essa semana também eu me peguei vendo um edit que o The Verge fez, vou até com ele aqui em mãos, que ele compara as imagens do PlayStation 5 Pro com as imagens do PlayStation 5 normal, com Marvel's Spider-Man, The Last of Us. Cara, você claramente, com Final Fantasy também, você claramente vê uma diferença. Eu joguei o PlayStation 5 Pro e assim, dá... Gente, dá pra ver a diferença, dá pra ver. Dito isso, não é um salto geracional, é apenas um console de meia geração que melhora os gráficos e que outra, eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, não justifica o valor que vem sendo cobrado. É só isso. Se ele fosse um pouco mais barato, valeria a pena. Mas e é isso, no PlayStation 5 Pro você não precisa escolher entre gráficos e desempenho, ele te entrega ambos, mas tudo tem um preço. E você, pagaria? Mas antes de me despedir, eu vim aqui trazer a boa do final de semana, que é Mario e Luigi Brotheragem. Eu estou zoando, gente. É Brothership. O novo jogo RPG dos irmãos bigodudos, que traz muitos combates ativos, diálogos muito divertidos, porque eles estão todos em português. Tem fases icônicas em alto mar. Enfim, é um jogo muito legal. Se você tem o Nintendo Switch aí, aproveita pra se divertir, que tá valendo a pena. Inclusive, vou até pegar hoje. O IGN deu nota 8.5 pro jogo. E eles estão de volta aí pra explorar as ilhas, florestas tropicais, cidades agitadas. Enfim, é um ótimo jogo. Recomendo. Dá um ótimo final de semana pra todos vocês. Um beijo, um queijo e a gente se vê na próxima. Até! E aí Tchau, tchau.